É putaria que tu quer? Então toma, vai É pra tocar o paleta! Leque se diz Leque se diz Repertar o nome do Sérgio Fizê Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Quinze minutos, sem capaço você se iludir Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Olha aqui, quinze minutinho, não dá nem pra começar Eu passo meia hora, só na preliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé na bambi, te chupar aqui Quinze minutinho Eu passo meia hora, só na preliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé na bambi, te chupar aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Quinze minutos, sem capaço você se iludir Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Quinze minutos, sem capaço você se iludir Quinze minutos, sem capaço você se iludir Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Olha só, Linho, vai! Flexibilidade Flexibilidade Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé na bambi, te chupar aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Quinze minutos, sem capaço você se iludir Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Quinze minutos, sem capaço você se iludir Quinze minutos, sem capaço você se iludir O solinho da putaria, rocha aí pra subir Vem com o moreninho, se a desfazer a morena aqui Flexibilidade Flexibilidade Vem com o chavão, vai! Chama na guitarra, macho ré O paredão do Gabriel, esse é moral Tchau, tera do Piseira, ao vivo! Ai, que brilhinho Vai, vai, vai no porrozinho, chama! Ai, que delícia Segura essa M10 do BIT Bora, Rony e Bruno! Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim Flexibilidade Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um alvã e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Chama! Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão O jogo me diverti O caducar com pressão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente brinca no chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim Flexibilidade Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um alvã e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prédio e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão O jogo vai Chama! Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão O jogo me diverti Vou caducar novinha Vai, chama! Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente não quer chão Ai, que delícia o verão Parceiro Ismael Mostra um fim A gente não quer chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente não quer chão Boa cabeça Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim Vai na penceira do Brasil Ah, ah Flexibilidade Flexibilidade Loro Produções Rio de Janeiro Esse é moral Vai, vai Arrocha aí Loro Produções Chama na pressão Bota pra Mua Bora, Caio da Mídia Tamo junto Black Cidês Black Cidês É o piseiro que tá mandando Pra morrer a tarada Turma que tá naçando Pra piranha tarada Tá com beco na mente Fica louco e dá abundada Tá com beco na mente Fica louco e dá É a turma que tá naçando Pra piranha tarada Turma que tá naçando Na piranha safada Tá com beco na mente Fica louco e dá abundada Tá com beco na mente Fica louco e o gay Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas hoje é novo que tá tocando É só vestido e tá tarajada Bota na pressão, papai Essa aqui é a cara do Natinho Bota na pressão Bota na pressão Trouxe em mim Ao senhor do piseiro Black Cidês Black Cidês É a turma que tá naçando Pra morrer a safada Turma que tá naçando Pra piranha tarada Tá com beco na mente Fica louco e dá abundada Tá com beco na mente Fica louco e dá abundada É o piseiro que tá mandando Pra morrer a safada Piseiro tá mandando Pra piranha tarada Tá com beco na mente Fica louco e dá abundada Tá com beco na mente Arrocha aí Vai, vai Mas hoje é novo que tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Vai! Bora demais, produções! Toca aí, meu velho! Tamo junto! Tá tocando, tá tocando, tá tocando. Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Tem mulher de todo jeito, eu tô no paraíso. A morena, a lourinha, tá perdendo o juízo. Tá até uma estrangeira, que tá todo rapor. Chamei ela pra abraçar no meu ouvido, ela falou. Pai! Bota swing! Bora aqui na divulgações em São Paulo! Lucas Autopeça! É o Enapiceiro do Brasil! Paralara Special! Cuida! Arrocha do que vem! E vem, 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 vem! Lequecidez! Vem! Dá pra rosa! Chama! Um abraço aí pra galera da Lanchonete Combo Bougue! Barra do Suteiro, Curatá, Organização Sales e Alessandra! Cuida! Lequecidez! Olha a que diz que o vaqueiro vem! E mais pra ela eu me entreguei! E quando me levou pra cama, deu aquela citada, aí eu me ensinei! Olha a que diz que o vaqueiro não ama! E mais pra ela eu me entreguei! Quando me levou pra cama, deu aquela citada, aí eu me ensinei! Ô vaqueira né está, de diferencie a dela capricha na sentada Capricha na sentada, ô vaqueira né está, de diferenci a dela capricha na sentada Arrocha aí! Ô vaqueira né está, de diferencie a dela capricha na sentada Ela capricha na sentada, ô vaqueira né está, de diferencie a dela capricha Chama do Piseiro pra seguir, vai! Lequecidez! FLEC CDs 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 FLEC FLEC CDs FLEC 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 Vou te deixar em pé na baba e te chupar que nem mamar O solinho da putaria, roste aí pra ouvir Gosta pra que ser Deus Não gostarão, vai Chama na guitarra, macho velho O paredão do Gabriel Esse é moral Tchau, tera do piseiro, viva Ai, que delícia o verão Vai, vai, vai no porrozinho Chama Ai, que delícia o verão Segura essa M10 do beat Bora, Rony e Bruno Ai, que delícia o verão A gente rosa com o vinho Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho Fim de semana é festa E eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um alvã e cobrei a passagem Cara pra poder pagar o prédio Sobral da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Chama Ai, que delícia o verão O Gil vou me divertir Vou caducar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho Bora, Rony e Bruno Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho Fim de semana é festa E eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma doida pra fazer zoada Aluguei um alvã e cobrei a passagem Cara pra poder pagar o prédio Sobral da cachaça Ai, que delícia o verão O Gil vai Chama Ai, que delícia o verão O Gil vou me divertir Vou caducar novinha Vai, chama Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Barbe Aristilhos Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão Bora, Rony Vai, chama Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho Vai na piseira do Brasil Black Cedis Loro Produções, Rio de Janeiro Esse é moral Vai, vai Arrocha aí Loro Produções Chama na pressão Bota pra mua Bora que caiu da mídia Tamo junto Black Cedis Black Cedis É o piseiro que tá mandando Pra morrer e a tarada Turma que tá nação Pra piranha e a tarada Tá com beco na mente Fica louco e dá bundada Tá com beco na mente Fica louco e dá É a turma que tá nação Tá piranha e a tarada Turma que tá nação Tá piranha safada Tá com beco na mente Fica louco e dá bundada Tá com beco na mente Fica louco e dá bundada Fica louco e o gay Ela tá bom 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 Vai Vão vontade Ela tá bom Ela tá bom Essa aqui é a cara É o piseiro que tá mandando É o piseiro que tá mandando Pra morrer e a safada Piseiro tá mandando Tá piranha e a tarada Tá com beco na mente Fica louco e dá bundada Tá com beco na mente Arrocha aí Vai 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 Mas hoje é novo que tá tocando Volta pressão Vai Bola bebe Tá bom Ela tá bom Arrocha aí É o piseiro que tá bom Ela tá bom Ela tá bom Ela tá bom Ela tá bom A melhor de cada um, dá por, dá por Black Cidês Black Cidês Eita, suingão Oficina, Renaldo Motos Bora pra rotina, a rocha aí meu filho, cuida Vai, bora demais, produção Foca aí, meu velho, tamo junto Black Cidês Black Cidês Olha, chegou a sexta-feira, tu já sabe como é Traz um combo de uísque e uma dose de dré Que hoje eu vou ficar louco, eu vou botar pressão Piseiro tá topado, tocando no paredão Tem mulher de todo jeito, de todo paraíso A morena, a lourinha, tá perdendo o juízo Tem até uma estrangeira, que tá do burrador Chamei ela pra dançar no meu ouvido, quem? Vai! Arrocha aí, bebê! Vai, vai! Chama! 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 Bota pressão, bota piseiro E repertório do Vai! Chama! Chama! Bora logo, traduções Rio de Janeiro Essa é moral, divulga aí, viu? Vamo junto! Black Cidês Black Cidês Vem que vem! Olha, chegou a sexta-feira, tu já sabe como é Traz um combo de uísque e uma dose de dré Hoje eu vou ficar louco, eu vou botar pressão Fizeiro tá topado, tocando no paredal Tem mulher de todo jeito, eu tô no paraíso A morena, a lourinha, tá perdendo o juízo Tem até uma estrangeira que dá todo rapor Chamei ela pra abraçar no meu ouvido, ela falou Pai! Bota Swig, bora aqui na divulgações em São Paulo Lucas Autopeças É o Enapiceiro do Brasil Bora lá, Special, cuida! A rocha do 15 E vem, 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 vem Black City Black City Eita, porrosa! Chama! Um abraço aí pra galera da lanchonete Pompompogue Barra do Suteiro, Curatá, Organização Salles E Alessandra, cuida! Black City Black City Olha quem disse que o vaqueiro Vem! E mais pra ela eu me entreguei E quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Oh, vaqueira tá estado e diferenciada Ela capricha na sentada Capricha na sentada Oh, vaqueira tá estado e diferenciada Ela capricha na sentada Arrocha aí Oh, vaqueira tá estado e diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Oh, vaqueira tá estado e diferenciada Ela capricha Chama no piseiro pra esse vídeo Vai! Black City Black City Puto! Puto CDs! Puto CDs! Bora cochilão! Vai! Olha quem disse que o vaqueiro vence! E mais pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Oh, vaqueira tá estado e diferenciada Ela capricha na sentada Dação, amigo Traz mais uma aí Eu tô bebendo Vou beber pra me distrair Dação, amigo Mais uma cerveja Mais uma cerveja E mais um copo Já chamei um amigo pra curtir Comigo A minha mulher A minha mulher Viava com dor Sozinho eu estou Tomando gelada Eu cheguei em casa Ela estava com o outro Agora tô sofrendo Sofrendo no supor Eu tô sofrendo Feito louco Minha mulher Me deixou E eu fiquei no supor Ela foi ruim Ela foi sem graça Agora eu vou me acabar Bebendo cachaça Não sei o que fazer Não sei o que falar A solução que eu tenho É a mesa do mar Pra beber Pra esquecer Eu não consigo parar Senão eu sofrer Oh, mulher malvada Oh, mulher ruim Me trocou por outro E agora estou assim Assim Lá só um amigo Traz mais uma aí Quero beber Pra me distrair Lá só um amigo Mais uma cerveja Mais um copo Eu chamei um amigo Pra curtir A minha mulher Me abatou Ela me traiu Ela me deixou Ela foi ruim Ela foi sem graça Ela me traiu E agora eu vou me acabar Na cachaça Eu cheguei em casa Ela estava com o outro Agora eu tô sofrendo Sozinho no suco Vamos ler ruim Porque fez assim Tu me traiu Agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais Por essa sem graça Ela me deixou E eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho Eu vou me acabar A solução que eu tenho É a mesa do bar Oh, oh, oh Meu amor Pra se apaixonar e tomar cachaça eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Xamãあとi a pressão, muita kenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatei no rola solo, quero ver quem agonha Xamãあとi a pressão, muita kenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatei no rola mångaoli joio, quero ver quem agonha Eu não sei o cantor, eu vou dar pisadinha E eu tô mandando a pisadinha pra você E eu diga assim, ó Chama cor de impressão, muita gente aí pra casa Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 60, só estrala no 60 Eu desmatei no rola, sou, eu quero ver quem aguarda Chama cor de impressão, muita quenga e gachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos 600, só estrala no 60 Eu desmatei no rola, sou, eu quero ver quem aguarda Quem aguarda, sou, eu quero ver quem aguarda Vé, vé, ai Alô, do Rio Carvalho, tamo junto, papai Alô, Lucas da Minha, fizeram o Cariri Alô, Genilso, fizeram o Pichinha Faca do Pichinha Faca mozou Chama na cadranca, é pra tocar no baladão Alô, Devinho, valeu, DT Vai, Devinho Tá com o vacão no corpo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Faca do Pichinha Tchau, 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 tchau Faca do Pichinha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro Eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida que eu sempre quis Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida que eu sempre quis Ela me ligou, me sendo acabou O nosso relacionamento Meu mundo parou, coração chorou Mas tudo era questão de tempo Pra eu começar a curtir A barriar e a beber Hoje eu solteirei um brinde a mim Nem lembro mais de você Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida que eu sempre quis Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida Eu sempre aqui